Oi meus amores, tudo bem? E hoje eu trago pra vocês a última etapa do cronograma capilar que é a parte de reconstrução. Como eu falei pra vocês, eu ia trazer as três etapas e hoje foi o dia que eu fiz a minha reconstrução capilar e a máscara que eu escolhi, claro que foi da Scala mas foi essa daqui, olha, 12 em 1, que ela é riquíssima em vitaminas ela contém queratina, óleo de abacate, silicone, elastina, ceramidas, pró-B5, vitamina E, manteiga de carité, cacau proteínas do arroz, proteínas de trigo e do açúcar essa máscara é ideal pra você que não gosta de ficar gastando muito dinheiro com produtos porque ela se encaixa nas três etapas do cronograma ela se encaixa na hidratação, nutrição e reconstrução você pode utilizar ela nas três etapas que ela realmente funciona mas eu utilizo ela mais na parte de reconstrução como eu já tenho outras que se encaixam na parte de hidratação e de nutrição a nutrição eu estou usando no momento a de abacate que vocês viram, né, a parte de nutrição mas ela aqui também, ela contém óleo de abacate ela contém manteiga de carité e cacau que essas são as proteínas super recomendadas pra parte de nutrição que realmente nutre o cabelo mas eu utilizo ela somente na parte de reconstrução porque ela contém queratina então ela é mais indicada por parte de reconstrução mas aí você pode utilizar em todas as partes do cronograma que você vai ter um bom resultado e você pode utilizar ela pura ou se você é que nem eu que gosto de vez em quando potencializar um pouco mais a máscara eu faço a minha reconstrução duas vezes no mês é indicada apenas uma vez por mês mas o meu cabelo, ele necessita de reconstrução duas vezes por mês porque ele tem muito frizz apesar dele ser um cabelo bem hidratado ele sempre tá aparecendo alguns frizz principalmente agora essa parte de transição que eu tava, né, somente usando meu cabelo liso e agora eu tô utilizando ele cacheado então ele ainda parece muito frizz então eu necessito fazer reconstrução duas vezes no mês e uma vez eu faço com queratina que essas ampolinhas aqui que eu compro eu pago R$1,90 queratina pura e a outra eu faço com a gelatina sem sabor que é a que eu fiz hoje com vocês eu utilizei a gelatina sem sabor que eu também não dispenso pra fazer uma reconstrução e por que que eu uso a gelatina? gente, a parte de reconstrução a gente tem que repor as massas perdidas do cabelo a gente perde massa até com os próprios shampoos com as químicas, tintura, alisamento quem faz alisamento então geralmente todos os cabelos precisam de reconstrução mas aí se você fazer uma reconstrução uma vez por mês seu cabelo já vai aí se desenvolver bem, tá bom? a gelatina ela é ideal pra repor essas massas mas eu indico gelatina sem sabor, tá bom? eu nunca usei então eu não sei dizer se vai manchar ou não o seu cabelo as coloridas, gelatina normal eu utilizo somente essas aqui sem sabor mas caso você não tenha nenhuma máscara aí de reconstrução ou da escala ou alguma outra própria pra reconstrução você pode utilizar qualquer máscara que você tenha aí até mesmo o Yamasterol que em breve eu quero trazer uma dica pra vocês, tá bom? você pode utilizar qualquer uma acrescenta gelatina sem sabor dissolvida como vocês vão ver na outra máscara que vocês têm qualquer outro creme que vai resolver do mesmo jeito, tá bom? e claro que eu gravei o passo a passo da minha reconstrução e vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz a minha reconstrução em casa bom, eu coloquei duas colheres de gelatina sem sabor mas se o seu cabelo for comprido você pode colocar um pacotinho, tá bom? e aí pra diluir eu coloquei cinco colheres de água bem quente né? que é pra gelatina diluir toda tem que ser com água quente então agora eu vou mexer até ela diluir toda não ficar mais nenhum resíduo de gelatina eu vou colocar a minha máscara da Scala mas se você não tem como eu disse, você pode utilizar qualquer outra máscara e eu vou colocar também uma quantidade aí que dá no comprimento do meu cabelo olhômetro mesmo não tem uma quantidade exata vai depender muito do tamanho do seu cabelo agora é só mexer até ela ficar com uma consistência bem homogênea ela vai ficando com uma consistência parecendo uma cola é por causa da gelatina, tá? mas isso é normal, é muito bom e eu recomendo que você faça a misturinha na hora que você for aplicar, tá? já lave o seu cabelo e depois faça a aplicação então aí eu vou passando no todo o comprimento do cabelo e luvando bastante como vocês sabem, é muito importante luvar para que o cabelo absorve todas as vitaminas da máscara e da gelatina e aí depois que eu passo em todo o cabelo eu vou deixar agindo de 20 a 25 minutinhos e vou lavar, enxaguar bem e vou passar um condicionador gente, é muito importante passar um condicionador para fechar as cutículas, tá bom? e aí e aí é assim que eu faço a minha reconstrução como eu disse, em breve eu trago mais reconstrução para vocês de outros produtinhos, tá bom? então não deixe de se inscrever aqui no canal de ativar o sininho para não perder nenhuma programação e também de me acompanhar lá nas redes sociais os links estão todos aqui abaixo da descrição do vídeo um super beijo a todos e até o próximo vídeo tchau